Música Fala aí pessoal de Boa Quem Fala, sejam muito bem vindos a mais um vídeo No vídeo de hoje estaremos fazendo a tier list Agora com a tier list do engenheiro, das armas do engenheiro Lembrando minha tier list é em questão da minha opinião O Caveiro está aqui como participante para ajudar ou dar a própria opinião dele Também me ajudar com as minhas opiniões E esse vídeo foi a pedido de alguém no vídeo passado da tier list do Spy A pessoa que deu a ideia para o próximo vídeo que é o que a gente está fazendo aqui agora É o Ninguém Ganha Canal 1871 Bom, criativo Tudo bem então, vamos começar As primeiras armas que a gente sempre vai começar são as stocks Ok, começando com a shotgun stock Como eu já disse, as stocks sempre vão para a rank S Porque não tem o que falar delas É, tem o que falar né Shotgun, pronto Ela dá tiro, atira, mata Se você errar, errou e você morre Pronto Agora a fronteira justiçadora Tá, como é que eu não sei o nome mesmo? Esqueci, velho Justiça vingadora Justiça vingadora, não tem nada de fronteira, mas em inglês tem A justiça vingadora Ela é do tipo de arma que ela é colocada para a sua sentinela Na minha opinião é uma arma equilibrada Equilibrada Assim a gente pode falar ao mesmo tempo que não é Vamos olhar para os status delas Em questão de positivo Você ganha dois críticos de vingança Para cada sentinela Para cada morte da sentinela E um para cada assistência da sua sentinela Isso acontece quando ela for destruída O que é isso? Caso a sua sentinela mate alguém Ela vai ter matado uma pessoa Se a sentinela for destruída Você ganha dois críticos Dois críticos, dois tiros seu Você vai dar dois críticos E isso vai acumulando Até um total de 35 críticos É, é isso aí E a cada assistência que você der Que lá na sentinela Conta as assistências Você vai ganhar um crítico Lembrando que é só caso Você ter a sua sentinela destruída E você estiver vivo Se você estiver morto E ela for destruída Não acontece nada Coisas ruins Menos 50% de tamanho do clipe Que é a questão De você poder atirar apenas 3 tiros Na shotgun normal Você dá 6 E aqui nessa Você vai dar apenas 3 Isso já é um equilíbrio Não tem random crit Isso é muito bom E as vinganças Que são os críticos Elas são perdidas Quando você morre Morreu Eu não sou muito De usar ela Porque esses 3 tiros Sempre me quebram Eu sou uma pessoa Que gosta de atirar bastante Então 3 tiros Para quem não está Acostumado com uma shotgun Assim É meio Meio difícil De se acostumar Ou você é muito bom Com ela Ou você não é muito Ou você não é bom com ela Ela é para quem Sabe jogar mesmo Além disso Ela é uma arma excelente Para jogar com a minicentro Exatamente É por isso que eu falo Uma amostra Da sua sentinela Você vai ganhar 2 críticos E tipo Eu Às vezes Tipo É aquelas que Muitas das vezes Eu vejo muitas pessoas Fazendo Uma coisa Eu faço até Eu O caveiro já viu Eu fazendo isso Que é Quando eu estou com a minha sentinela Com várias kills Eu destruo ela Conscoco uma lice nível 1 E eu vou para cima Das pessoas Sim Mas esse é o certo De se fazer Sabe Porque tipo assim Se você tiver que esperar Que alguém destrua Essa sentinela E tal Às vezes você perde Até uma vantagem Que você podia ter Aquelas horas Que entra um heavy De qualquer forma A questão é Isso que eu acabei de falar De destruir Essa sentinela E ir para cima Do time inimigo Ir lá É uma coisinha Tanto quanto errada Que eu não recomendo Você fazer Por quê? A questão Dessa coisa De você ganhar Críticos Caso a sua sentinela Seja destruída É porque Você tem um ataque Forte Para aquilo Que conseguiu ser Mais forte Que a sua sentinela Como o caveiro Deu como explicação Um heavy E um médico Eles destroem A sua sentinela Você se esconde E depois Você ainda consegue Dar um crítico Matar ao menos Um deles Com o seu crítico De qualquer forma Na minha opinião Essa arma Vai para Classe S Ela pode ser Tipo assim Eu acho Que 35 críticos Até 35 críticos É uma coisa Até demais Mas Próxima arma A viúvadora Essa daqui É uma arminha Chata E boa E não é Para novatos Se você é novato Eu não recomendo Você usar ela Por quê? Vamos para os status Pontos positivos Quando você Atirar E acertar Alguém Você irá receber Metal De volta De acordo Com o dano Que você deu Outra coisa Você não precisa Recarregar A arma Não é recarregável Ou seja Você recarrega Ela Atirando Por quê? Vamos lá Você também Consegue mais 10% De dano Na Na pessoa Que a sentinela Está mirando Ela está atirando No heavy Você vai Para atirar No heavy Você vai dar 10% Mais de dano Eu nem lembrava Disso Porque Para falar a verdade Eu não uso Essa arma Eu não gosto Muito dela Mas Agora vamos Para os negativos Cada tiro Gasta 30 de munição E os tiros Usam A munição Agora é aí Que está O engenheiro Ele funciona A base De munição A munição Zinha ali Que você tem 200 Os tiros Que você der Vai gastar 30 Se caso Você acertar Você vai receber Munição de volta Sim Só que É aí Que está Errou Perdeu Acertou Você pode Ganhar Uma certa Quantidade É Essa arma Aí Tipo assim Você tem que Saber Muito bem Jogar de escopeta Você tem que Saber Tem que Saber Mirar Você tem O fator Do crítico Aleatório Que pode Te ajudar Em certas Ocasiões Sim Ai Que merda Crítico Aleatório Olha Como eu falei Essa arma Não é Para iniciante Pelo simples Fato De que Você primeiro Precisa se acostumar A jogar De engenheiro Jogar de engenheiro É saber Fazer suas Construções Do jeito Certo Da maneira Correta E no local Ou na hora Certa E lembrando Para você Construir As construções Exige Uma certa Quantidade De metal Ou seja Você não consegue Construir Todas as Construções Sem antes Pegar Alguma certa Quantidade De metal E essa Arma Não vai Te ajudar Principalmente Se você Estiver Defendendo Pelo simples Fato De que Eles vão Estar Danificando Suas Construções Você vai Precisar De munição Para repará-las E a sua Arma Vai gastar Munição Você pode Conseguir Pode Pouca Por que Eles vão Estar Longe O dano Não vai Ser grande Então Você vai Ficar Gastando 30 de munição E ainda Gastando munição Para reparar E as vezes Você pode Nem ter Ou Você pode Jogar de Um estilo Conhecido Como Battle Engineer Não 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 Esquece Essa merda E você Tá com Foda-se Para a defesa Da sua Base E vai Para cima De todo Mundo Não Não Eu estou Colocando em Prioridade Na minha Cabeça Fazer um Vídeo De como Ser Um Engenheiro Na defesa Eu não Vou ensinar Como Ser Um Berandinho E na Minha Opinião Essa arma Vai Para a A Pelo Simples Fato De que Ela é Uma Boa É Mas Eu Acho Que Sei Lá Deveria Ter Mais Alguma Coisa Nessa Arma Para a Próxima Arma A Possum 6000 Subatomic Wave Gun Ou Possum 6000 mesmo Essa Arminha É Uma Arminha Que Antigamente Ela Era Boa Mas Infelizmente Ela Foi Nerfada Status Positivos Ela Não Precisa De Munição Muito Bom Não É É É Bom Sim Só Que Você Recarrega Ela É Fazer Puxando Um Negocinho De um Lado Para o Outro É Como se Ela fosse A vaca Do Engenhar É Literalmente Você Não Precisa De Munição Porque Você Reproduiu Sua Munição Puxando Um Pininho Do Lado Dela Beleza Isso Significa Que Você Tem Que Recarregar Mas Você Não Precisa De Munição Isso É Bom O Simples Em Gastar A Munição Que Você Gastaria Nas Suas Construções Outro Os Projéteis Não Podem Ser Refletidos Eles Não Podem Levar Air Blashes Por Conta Que Os Tiros Dessa Arma São Uns Raios Que Vão Indo Os Pairos Não Podem Dar Air Flash Nesses Tiros Isso É Bom Legal Quando Você Der Um Hit Quando Você Acertar Alguém Em Questão De Médicos E Spies Vai Ter Uma Coisa Diferente Vamo Lá Caso Você Acerte Um Médico Ele Irá Perder 10% Da Uber Charge Que Ele Tiver Isso É Legal É Realmente Legal Se Você Atirar E Acertar Um Spy Ele Vai Perder 20% Do Relógio Tanto Dead Ringer Como Qualquer Outro Na Verdade Dead Ringer E Monter Daga É Só Dois É E O Stock Ele Apenas Dá 20% De Dano Em Construções Acho Que É Só 4 Tiros Que Você Tem Né Caveiro Sim É 4 Tiros Você Só Tem 4 Tiros E Outra Coisa Que Nem Tá Falando Aqui Nem Fala Na Descrição Da Né Tá Tá Falando Que Não Precisa De Munição Que Ela Não Pode Ser Refletida Tipo Não Se Engana Mano Na Moral Essa Arma Ela É Usada Para Quem Então Faz Arte Primeiramente Não É Usada Para Ataque Não É Ela É Usada Para Situações Ofensivas De Defensivas O Que É Isso Você Está Um Pouco A Frente Ajudando Seu Time Ou Coisa Do Tipo E Uns Tirinhos Por Ali Podem Ajudar Principalmente Com Os Médicos Que Tiverem Com Uber Mas É Melhor Você Ir Para Trás Lá Na Defesa Com Ela Então Coloca No B Exatamente Eu Colocaria Realmente Ela No B Porque Olha Ela É Legal O Estilo Dessa Arma É Legal Todo Mundo Tem Que Concordar Com Isso Que Se Olhar Essa Arminha Aí Ela É Bonita Para Caralho Além Disso Ela Tem Status Interessante Só Que Tem Muito Defeito Nela Que Faz Ela Ser Uma Arma Ruina Estatus Interessante Mas Que Infelizmente Né Próxima Arma Telescopeta Que Na Verdade Nem Parece Nada Com Nome Inglês Mas Não Vou Relamar Essa Arma Aqui Ela É Uma Arminha Mais Sofisticada E Com Um Estilo Único Em Que Ela É Usada Tanto Quanto Para Ataque Ofensiva E Defensiva Vamos Para Os Status Ao Pressionar O Botão Direito Do Mouse Olhando Para Uma Construção Qualquer Delas Você Pode Pegá-la Como Assim Simples Mira Para Sua Sentinela De Longe Qualquer Lugar Do Mapa Que Você Esteja Conseguindo Ver Ela Você Vai Conseguir Pegar Ela Não Tô Brincando Você Mira Para Ela Ao Pressionar O Botão Direito Ela Vai Vim Automaticamente Para Sua Mão Na Maleta No Nível Que Tiver Ela Qualquer Construção Só que Aí que Tá Você Vai Gastar Sem De Munição Para Fazer Isso 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 É Uma Coisa Assim Balanceada Porque Né Você Pegar Sua Sentinela Da Puta Que Pariu Colocar Em Outro Local Instantaneamente É Foda Ao Atirar Ao Dar Tiros Com Ela Você Pode Recuperar A Vida Da Sua Sentinela Das Suas Construções E Das Construções Dos Amigos Como Assim Você Deu Um Tiro Ela Tá Com Pouca Vida Sei Lá Ficou Com 100 De Vida Se Você Dê Um Tiro A Vida Vai Voltar É Claro Que Você Vai Gastar Munição Não Da Arma Assim Da Arma E Da Sua Munição Você Vai Gastar Uma Bala E A Munição Dependendo Da Vida Isso Vai Em Questão De Probabilidade Porcentagem Eu Não Vou Entrar Nesse Quesito Mas É Uma Arma Muito Boa Agora Vamos Lá Para Os Pontos Negativos Menos 34% De Tamanho Do Clipe Você Pode Dar Apenas 4 Tiros Com Essa Arma E Em Questão De Quantidade De Balas Que Você Tem Ela É Diminuída Se Eu Não Me Engano Se Primário Enquanto Você Estiver Usando Você Vai Dar 4 Tiros E Tem Apenas 34 Para Baixo De Munição Dela A Outra Coisa Ruim É Que Você Estará Marcado Para Morte Quando Você Estiver Segurando Construções Nesse Quesito Aqui É Uma Coisa Que Eu Acho Que Por Conta Que Ela É Balanceada Você Está Segurando Uma Construção Com Essa Arma Na Primária Ali Você Vai Estar Marcado Para Morte O Que É Isso Você Vai Levar Mini Crítico Ou Seja Pegou Uma Construção Na Mão Você Está Marcado Para Morte Eles Vão Te Dar Mini Crítico Essa arma É É Como se Ela Fosse A Possa Ela Tem Um Tiro Que É Um Projétil Então Só Que O Tiro Dela É Mais Rápido Então Ela É Uma Arma Além Disse Ela Já É Um Pouco Melhor Do Que A Possão Muito Esse Negócio De Ela Curar É Uma Beleza Porque Às Você Não Está Perto Ali Da Sua Construção Você Pode Ficar De Longe Tirando Ela Esse negócio De Tirar A Sentinela De Algum Lugar É Muito Boa Também Em Casos De Tipo Você Não Está Perto Você Chega A Vê Sua Sentinela E Pode Tirar Ela Salvar Ela No Segundo Lembrando A Telescopeta Ela Cura As Suas Construções E As Construções Dos Amigos Mas Ela Não Dá Ela Não Repara A Questão De Munição Da Sua Sentinela Pra Vocês Saberem Tá É Uma Diferença É Uma Arma Equilibrada Então Na Moral Ela Realmente É Uma Bem Equilibrada Colocaria No ar Com Certeza A Próxima Arma É O Ataque De Pânico Essa Arma Dá Para Várias Classes Que Se Não Me Engano Dá Para O Heavy Soldier Pyro E O Engenheiro Como Eu Sempre Falei Esse Essa Arma É Como O Nome Já Diz Ataque De Pânico Pela Fato De Que Vamos Lá Status Dela Mais 50% De Balas Por Tiro Ou Seja Quando Você Der Um Tiro Ela Vai Dar Uma Espalhada Com Mais Balas Você Pode Dar Um Tiro Na Parede Para Você Ver Uma Vez No Jogo Que Estiver Jocando Você Ver Uma Quantidade Grande Essa Arma Ela Aparece 50% Mais Rápido O Que É Isso Você Mudar De Secundária Para Primária Ou Terciária Para Primária Ela Vai Ser Mais Rápido Ou Seja Você Está No Pânico Você Pega Ela Rapidona Está Ali Na Sua Mão Pode Atirar A Questão Desse Tiro Concentrados E Meio Espalhados É Como Eu Disse Para Você Se Caso Você Dar Um Tiro De Uma Partida Você Vai Perceber Você Vai Conseguir Até Mesmo Contar De 4x6 Tecnicamente São 4 Balas De Lados E 6 Balas De Cima Embaixo Então É 24 Então É 24 Balas Isso São 6 Um retângulo Que você Dá um Tiro É isso Estratos Negativos Menos 20% De Dano Penalidade De 20% De Dano Porque Eu até Concordo Com Isso Né Sei lá Vamos Concordar Essa Essa Arma De Perto É O Cão Chupando Humano Para os Inimigos Então Acho Que Esses Menos 20% De Dano Foram Uma Coisa Necessária E Tiros Sucessivos Tem Menos Acurácia O Que É Isso Como Eu Lembra Que Eu Falei Que Os Tiros Delas São De 4x6 Então Se Você Ficar Atirando Dá Um Tiro Dá Outro Tiro Dá Quanto mais Vez Você Ficar Atirando Sucessivamente Mais As Balas Vão Se Espalhando Não Não É Infinitamente Tá Elas Só Vão Dar Uma Espalhadinha Grande Ou Seja Atirar De Longe Com Essa Arma Fora De Cogitação Atirar De Perto Sim Ah Não Tem Muito O Falar Uma Shotgun Como Se Fosse A Stock Só Que Ela Tem Os Pontos Negativos Dela E Os Positivos Mas Como Stock Chegou Perto Do Cara As vezes É Só Do Estilo Que Você Precisa Dependendo Da Classe E Dependendo Do Crítico Dessa Princesa Aí Exatamente Ela tem Crítico Leatório Dói Mais Do Que O Crítico Da Stock Ah Mas É 20% Menos De Dano Meu amigo Não Adianta Não Não Existe Isso De Qualquer Forma Na Minha Opinião Essa Arma Vai Pra B Por Que Essa Arma Vai Pra B Pra Mim Pelo Simples Fato De Que Sei Lá Quando Eu Tô Jogando Com Engenheiro Eu Não Me Sinto Tão Confiante Assim Jogando Com Ela E Eu Não Me Sinto Tão Seguro Vocês Podem Falar Ah Ela Ajuda Encontrar As Pais Ela Ajuda A Defender Não Esse Menos Dano Ela Simplesmente Não Ajuda Na Questão De Atacar Os Inimigos Que Estão Te Atacando Porque Não Vai Te Ajudar E E E A Questão De Achar Spies Por Conta De Tiros Mais Espalhados Olha Sério Não Cai Nesse Conto Não Ok Agora A gente Vai Para Armas Secundárias Quer Dizer As Duas Armas Secundárias Estão Que Não Conta Mas Na Moral Isso É Uma Piada Para Minha Moral Ver Isso Aqui Só É Uma Piada Mas De O Que A Forma Você Dá Doze Tiros Com Ela É Uma Arminha Secundária Legal Para Te Ajuda Reserva Eu Realmente Gostaria De Nomear Essa Arma Como Ajuda Reserva Na Moral É Estoque S Não Tem O Que Falar Aí É Recomendado Você Jogar Com As Skins Porque Jogar Com A Pistola Normal É Aquela Coisa Você Tem Que Ter Um Rim Para Jogar Com As Skins Dela O Peão E É Esse Joystick É Uma Coisinha Bem Filha Da Puta Mas É Uma Das Melhores Armas Do Engenheiro Quando Você Pegar Essa Arma Na Mão A Sua Sentinela Vai Estar Ao Seu Comando Como Assim Se Você Mirar Para Aquele Local Ela Vai Mirar Para Lá E Você Vai Dar Tiro Ou Vai Jogar O Foguete Em Sua Preferência Você Pode Fazer Você Ganha Uma Mira Laser Com Ela Não Só Isso Como Você Ganha Um Escudo Um Escudo Com Muita Proteção Para Sua Sentinela Pô É Verdade Essa porra Aí Segura Segura Um Heavy De Uber Pelo Amor De Deus Mano Sabe Aquele Trem Um Trem Fantasma E Um Mapa De Halloween Que Esvocaram Sei Então Então Você Coloca Sua Sentinela Num Trilho Ativa O Escudo O Trem Não Consegue Destruir A Sentinela Beleza Faz arte Mas E Aí Mano É Tudo Isso É Tudo De Bom Não Caso Você Pegue O Peão E Passe Para Outra Arma A Sua Sentinela Vai Dar Uma Descansada De Quantos Segundos Três Mano Tipo Sei lá Só Três Segundos É Muito Apelação É Muito Pouco E Outra Coisa O Dano Que Ela Leva Quando Tiver Com Escudo É De 66% Ela Tem 66% De Proteção De Dano É Só Que Tipo Assim Você Fala Que Três Segundos É Um Mas Depende Muito Do Caso Fazer De Como Tá Partida Sabe Exatamente Você Pode Estar Numa Partida Que A Galera Já Tá Achando Ah Eu Vou Trocar Aqui De Arma Rapidão Se Vê Dois Soldier Ou Dois Demon Man Ou Um Soldier Demon Man Vindo Ah Já Era Sentinela Some Ah Sei lá Na Minha Opinão Devia Ser Uns Cinco Segundos Mas Foda-se Ah Além Disso A Questão De Ela Tem 66% De Dano De Redução De Dano Das Fontes Inimigas Ela Também Tem 66% Menos Em Questão De Reparação Como Assim Você Dá Mais Vida Pra Ela Tem 66% De Dificuldade Na Minha Opinião Essa Arma Vai Pra S Porque Ela Realmente É Uma Arma Boa Quebrada Pra Um Cacete Coito Ser Coito Uma Arminha Que Olha Um Tempo Atrás Ela Era Bem Esquisita Mas Agora Ela Ficou Mais Ou Menos Assim Posso Dizer Porque Ao Pressionar O Botão Direito Do Mouse Quando Você Vai Dançar Uma Bola De Energia Uma Bola Grandona Caçando 65% 65% De Metal Cala Bola Mas Essa Bola Vai Ir Reto E Ela Vai Consumir Projéteis Todos Os Projéteis Que Tiver Na Frente Dela Ela Vai Simplesmente Consumir E Deixar A Existência E Vai Dar Um Certo Dano Mas Ela Pode Ser Refletida Sério Sério Não Tô Não Não É Uma Força Maior Sem Recarregamento Essa arma Não é Recarregável Ela Tipo Não Tem Uma Recarregável Por conta Que Não Necessita Dos Tiros Dela Atirando Com o Botão Direito Você Vai Atirar Bola De Energia Mas Ao Atirar Com o Botão Esquerdo Um Botão De Tiro Normal Você Vai Soltar Um Feixinho Que Vai Gastar De Cinco De Munição A Cada Tiro O Que Isso Faz Ele Consome Projéteis Mas Você Tem Que Estar Muito Mais Perto Para Isso Acontecer Não Só Como Se O Projéte Tiver Vindo Na Que Você Conseguia Cancelar Ninguém Gosta De Usar Isso Aí Na Moral Só Para Se Você Quiser Matar Alguém Com Isso Aí Parabéns Sem Random Critics Isso É Ótimo Porque Pelo Amor De Deus Eu Não Gostaria De Ver Uma Bola De Energia De Crítico Vindo Para Cima De Min Meu Deus Céu E Ela Usa O Seu Metal Metal De Reparamento Ou Construir As Construções Para mim Essa Arma Ela É Balanceada Principalmente Pela Questão De Que Ninguém Usa O Botão Esquerdo E Sim O Botão Direito É É A Bola De Energia Rapaziada O Botão Direito Todo Mundo Só Usa Ela 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 É Boa Para mim Ela Vai Pela Classe A O Você Acho Cabelo É Fica Bom no A Agora A gente Vai Para As Últimas Que São As Terciárias Stock Que É A Chave Inglesa Normal S Nada De Mais O Pistoleiro Que É Uma Mão Robótica Do Engenheiro Que Ele Vai Tirar A Sua Chave Inglesa Que Você Vai Usando E Ele Vai Trocar A Sua Sentinela A Sua Sentinela Que Vai Até Nível 3 Vai Se Transformar Apenas Em Uma Mini Sentinela Com Menos Vida Menos Dano E Menos Nem Tem Foguete Ela Vai Ficar Daquele jeito Você Não Pode Dar Upgrade Ela Vai Apenas Ser A Kill E Você Vai Poder Recuperar A Vida Dela Só Mas Não Se Engane Pela Altura Porque Essa Bichinha Consegue Fazer Um Estrago Numa Partida Na Moral Vamos Para Os Estatos Quando Você Estiver Com Essa Quando Você Estiver Com O Pistoleiro Você Vai Ganhar Mais 25 De Vida A Sua Vida Vai Chegar A Ser 200 É 200 Cabelo O Que De Vida Quando Chegar Usando Pistoleiro É 200 Ok Não 150 Na Realidade Ela Só adiciona 25 De Vida Só O Engenheiro Tem 125 Né Isso Sei lá Esqueci Caralho Se fosse 200 O Engenheiro Ficaria Uma A Velocidade Da Sua Sentinela De Construção É 150 Por Rápido Pela Questão De Que Ela É Pequenininha Ela Constrói Mais Rapidinho Do Que As Outras Eu Não Sei Por Que Está Escrito Aqui Mas Está Escrito Que O Terceiro Soco Sempre Vai Dar Um Crítico Eu Acho Que Isso Não Isso É Verdade Resumir Você Dá Um Soco Outro Soco E o Terceiro Soco Em Uma Pessoa O Terceiro Vai Ser Um Crítico Essa É Não Não Tem No Crítico Isso É Ótimo Porque O Terceiro Soco Já É Um Crítico Né E Troca Sentinela Por Uma Mini Sentinela Na Minha Opinião Essa Mão Essa Mão É Uma Muito Boa Muito Legal É Um Estilo Diferente Que Se Chama Battle Engineer Que Eu Não Gosto Que Dá Também Para Defesa Dá Dá Sim Muitas Pessoas Falam Que Não Dá Mas Dá Resumindo Essa Mãozinha Pode Dar Uma Mão No Ataque Na Ofensa E Na Defesa Próxima arma Quer Quer Dê Próxima Chave Inglesa Que É A Hospitalidade Do Sul Essa É Uma Arminha Muito Legal Para Iniciantes Por Que Vamos Lá Ao Você Acertar O Hit A Pessoa Vai Sangrar Por 5 Segundos E Certo Calma Pontos Negativos Sem Random Crits Isso É Bom Também É Legal Mas Para Essa Arma Que Tem Cendramento Ainda Bem Que Ela Não Dá Random Crits Ainda Bem E Você Fica 20% Mais Vulnerável A Dano Por Fogo Ou Se Você Estiver Com Essa Arminha E Tiver Pegando Fogo Você Vira Papel É Essa Arma É Tá Mais Fraca Fogo É Porque Sei lá Acho Que Eles Não Tiveram Nenhuma Idéia Para Colocar Isso Agora Bota Uma Vunerável A A Que Esse Metal Extra Que Tem A Rente Aí Fraquinho E Derrete Rápido Metal Extra É Essas Partes De Metal Aí Ah Tá Tá Coladas É Feito De Metal Que Derrete Ah Não Sei Mas Eu Gosto Dessa Arma Para Iniciantes Eu Gosto Falar Que Para Iniciantes Usarem Esta Esta Chave Engleza De O Simples Fato De Que Ela Ajuda Muito Contra Spies Jogadores Novatos De Engenheiro Eles Gostam Muito De Ficar Batendo Em Qualquer Coisa E Como Nós Sabemos Os Spies Podem Se Transformar Em Qualquer Um Muitas Das Vezes Eu Já Vi Novatos Acharem Spies Sem Querer E Ainda Matar Eles Não Só Isso Como Sangramento Ajuda Muito A Encontrar Spies Invisíveis Na Minha Opinião Esta É Uma Das Melhores Armas Melhores Chaves Inglesas Assim Eu posso Falar Não Precisa Nem Ser Iniciantes Você Pega Ela E Mete O Louco Próxima Chave Inglesa Que É A Minha Favorita Eu acho Que Essa Agora Que Deveria Ser Mais Utilizada Por Iniciantes A Dentadura Eu acho Que Ela Deveria Ser Uma Mais Para Iniciantes Sim Eu Também Considero Eu Realmente Falo Para Os Iniciantes Usarem Ela Vamos Para Os Status Mais 15% De Velocidade No Tiro Quando Eu Falo Tiro Não É De Dar Um Tiro Não Tá Gente É Bater Tá Você Bate 15% Mais Rápido Não É Uma Coisa Tipo Uau Eu Sou Flash Não Calma É Só Um Bate Mais Rápido Nada Demais E As Construções Ganham Um Boost De 30% De Velocidade Enquanto Você Bater Nelas O Que É Isso Você Colocou Uma Construção De Qualquer Uma E Você Bate Nela Ela Vai Começar A Construir Mais Rápido Se Você Ficar Batendo Nela Você Constrói Sua Construção Do Nada Isso É Muito Bom Agora Vamos Para Os Pontos Negativos Ela Tem 25% De Penalidade De Dano Ou Seja Você Dá Menos 25% De Dano Outro 20% De Reparação Devagar O Que É Isso É Quando Você For Dar Vida E Munição Para Sua Sentinela Por Exemplo Você Vai Repar Ela Mais Devagar Em Questão De 20% Você Tem Que Bater Mais Para Ela Recuperar Toda A Vida Assim Eu Posso dizer Mas Na Moral Isso Não Prejudica E Menos 33% De Penalidade Contra Construções E E Essa Java Inglês É Do Dr. Grod Borte Só Pode Né Não Essa É Outro É Não Acho Que As Duas Porque Pô 33% De Penalidade Contra Construções Não Mas Desculpa Te Perguntar Por Que Você Foi De Mil Para Bater Numa É Mano Tipo O Que Seria Na Cabeza De Para Cima De Alguma Construção Do Engenheiro Bater Com Terceira De Engenheiro Olha Eu acho Que Não Tem Nem Como Você Chegar Perto De Uma Parabéns Você Dua Sorte No Máximo Da Do TP Da Dispenser Porque Da Sentinela Você Nem Chega Perto É Isso Olha 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 Gente Vocês Olhando Para Essas Três Coisas Negativas E Fala Caralho Ela Dá Menos Dano Ainda Repara Mais Devagar E Dá Menos Dano Ainda Contra Construções Não Que Ruim Não Vamos Lá Menos 25% De Dano Meu querido Acredite Em mim Ela Tem Random Crits Eu Já Matei Vários E Vários Spies Só Dando Random Crits Com Ela Além Disso Quando Você Estiver Erguendo Uma Sentinela Uma Dispenser Ou Qualquer Outra Coisa Você Não Vai Nem Ficar Prestando Atenção No Encontro De Metal Você Está Gastando Exato Não Só Isso Como Mano Você Não Vai Pegar Essa Chave Inglesa Para Sentar Porrada Nos Caras Pega Sua Arma Pega Sua Pistola Sua Shotgun Essa Coisa De Construir Mais Rápido Construção Dos Seus Amigos Todas Elas E Na Hora Do Pânico Na Hora Que Eles Estão Invadindo A Sua Base Você Precisa De Velocidade Essa É A Chave Inglesa Correta Para Trabalho Meu irmão Classe S Sem Falar Nada Agora Vamos Para A Última Arma Do Engenheiro É Sim Está Mostrando O PDA De Construção E O PDA De Destruição Mas É Foda-se É Tipo O PDA De Disparce Do Spy Ao Efeito Eureka Essa Aqui É A Chave Inglesa Não Boa Para Iniciantes Lembrem-se Ela Não É Boa Para Iniciantes Eu Nem Uso Ela Então É Eu Até Que Gosto De Usar Ela Ela Tem Um Certo Jeito Único De Usar Vamos Lá Pondos Positivos Caso Você Pressione A Tecla R Ou A Tecla Especial Dependendo De Qual Você Colocou Aí Nos Seus Controles Nas Teclas Pression Pressionando Tecla R Você Vai Poder Ver Dois Caminhos De Teletransporte Em Que Você Vai Poder Teletransportar Para O Número 1 Que É A Sua Base A Base Não É O Local Onde Você Nasce Que O Tem Menos 50% De Custo De Metal Em Construções De Teletransporte Ah não Peraí Né Metal Cost When Constructing É Não Não É Isso Mesmo Você Gasta Menos 50% De Metal Para Construir E Para Reparar Teletransportes Ou Seja Você Vai Gastar Apenas 25 De Metal Para Construir A Entrada Do Teletransporte E Para A Saída Resumindo Vão Ser Apenas 50 Comenta É Mano Isso até Que é Uma Coisa Boa Mas É Apenas Para Os Teletransportes Lembrando Pontos Negativos O Hit De Construção Tem Menos 50 Nossa A Glossidade De Bater É Bater Né Mano Nossa Que Merda Esqueci Bater É Foda A Velocidade De Bater Com Essa Chave Inglesa É De 50% Menos Ou Se Vai Bater Mais Devagar Com Ela 50% Mas Não É Uma Coisa Oh Meu Deus No Céu Que Demora Não 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 Você Só Vai Bater Devagar E É Menos 20% De Metal Pegos De Dispensers É Infelizmente Você Vai Pegar 20% Menos Metal Dos Dispensers Seu E De Amigos Tudo Olha Essa Aqui É Uma Arma Para Pessoas Que Já Tem Uma Experiência Boa Com Engenheiro Pessoas Que Sabem Como Construir Uma Defesa E Ajudar Com O Teotransporte Para Ofensa Do Time É O Simples Fato De Que Você Pode Teotransportar Para Base E Diretamente Para A Saída Do Seu Teotransporte Mas Cuidado Nem Sempre É Tão Bom Você Ir Para Saída Do Teotransporte Você Também Pode Usar Essa Tática De Teotransporte Como Por Exemplo Coloca O Seu Teotransporte De Saída Lá Na Inteligência E Faz Uma Base Outro Lugar A Sua Inteligência Foi Pega Você Pode Teotransportar Lá Automaticamente E Ainda Pode Ir Por Trás Da Pessoa Para Pegar A Intel É Essa Arma É Boa Apenas Para As Pessoas Que Sabem Como Usar Como Jogar E Quem Tem Estratégias Já Em Mente Na Hora Do Jogo Para Minha Chave Inglesa Vai Para Classe A Porque Ela Até Que É Boa Mas Como Eu Falei Não É Para Novato Tem que Usar O Cério Para Jogar Com Ela Muito Bem Pessoal Essa Daqui É Minha Tear List De Engenheiro É Eu Não Vou Falar O Nome De Novo Daquele Cara Que Pediu Vai Estar Aparecendo Na Tela Aqui Se Caso Você Quiser Algum Próximo Vídeo Do Seu Mercenário Pode Falar Aí Obrigado Quem Assistiu Até Aqui E Falou Valeu Tchau